Como será que é o chefe de cada signo? Você sabe qual é o signo do seu chefe, da sua chefe? Cada signo tem uma personalidade e se você souber, você pode usar isso para se destacar na empresa ou até mesmo ganhar um aumento. Gostou da ideia? Então, esse material é um legítimo manual de sobrevivência no mundo do trabalho. Lembrando que é preciso estar atento à possibilidade de influências extras de outros signos que as pessoas têm. Por exemplo, eu, eu tenho o sol em peixes, mas por causa de uma configuração astrológica, eu tenho influência também de gêmeos e virgem. Por isso, para saber como eu sou como uma chefe, deveria pelo menos olhar esses três signos sem falar da lua e do ascendente. Mas, para saber mais sobre isso, clica no link que está aqui embaixo, junto desse vídeo, para você saber tudinho. E antes de começar, já assinou o canal? Não! Então, assina e lembra de ativar a sineta para não ficar de fora. Vamos descobrir mais sobre como é que é, então, o teu chefe pelo signo dele? Ah, e coloca em ação o que eu vou te dizer e depois me dá o retorno de como é que ficou isso. Vamos lá para os chefes diários. Esse chefe não suporta pessoas que não estejam afim de levantar a bandeira da missão da empresa. Como ele é impulsivo, ele contrata às vezes rápido, promove também e sabe como poucos apontam onde é que estão os erros nas tarefas dele. Ele gosta de pessoas que lutem pelos mesmos ideais sem frescuras ou chorumelas. O que que costuma irritar esse chefe que é desse signo? Preguiça, lentidão, se fazer de vítima, de coitadinho, dizer que isso não é com ele, interromper quando ele fala, faltar com respeito, ridicularizar ele na frente das outras pessoas, não fazer o que ele pede. Pessoas que faltam 10 minutos para encerrar seu horário de expediente já começam a guardar suas coisas para ir embora. Ui, ui, ui. E o que que o seu chefe busca tão impotencial em você? Para quê? Para que você possa agir. Fica esperto. Ele busca iniciativa, parceria, comprometimento, senso de oportunidade, honestidade, calma em seus momentos de explosões. Resumindo, o que que você deve fazer para ser valorizado por esse chefe? Tomar frente, resolver problemas, antever ele, se possível, trazer soluções, defender a empresa e seus valores. Seja eficiente, tá? Elogia ele com sinceridade de vez em quando, mostra que você aprecia e que acha ele inteligente. Esteja disponível quando uma tarefa precisar que você trabalhe além do seu horário, ok? Chefe de touro! Esse chefe, ele é extremamente afetuoso, paciente, tolerante, observador. Presta atenção muito mais do que você imagina. Acredita que as pessoas possam aprender com os seus erros. Tende a testar quem tá próximo dele, observando seu comportamento e ética no trabalho. E também observa a honestidade e se ele cumpre a rotina. Não julga nada de forma apressada. Ele prefere conversar, sondar pra ver o que que tá acontecendo. Ele quer as coisas feitas do seu jeito. Algo que muitas vezes não é percebido logo de cara, tá? E o bom senso é o lema dele. Ele constrói o seu império de uma forma lenta e sólida. E o que que costuma irritar esse chefe que é desse signo? Olha, não abusa da paciência deles. Achar que ele não tá percebendo o que você tá fazendo, tirar ele pra idiota, subestimar a capacidade dele. Ele acredita que você sabe o que é bom senso, porém, quando a tua paciência, ele acaba. Então, se aproveitar da confiança depositada nele. O que que esse chefe tá buscando de potencial em você, pra você agir de uma maneira coerente? Ele busca alguém que aprecie trabalhar em equipe, que saiba dar espaço pra ele quando ele tá sob pressão, que traga retorno financeiro pra empresa, que ele se pague, que dê lucro, que tenha iniciativa e seja leal. Resumindo, o que que você deve fazer pra ser valorizado, então, por esse chefe ou essa chefa? Ser correto, prezar pela qualidade do trabalho, harmonia do grupo, trazer resultados pra empresa, mostrar o que tem feito, aumentando o faturamento e ser leal. Signo de gêmeos. Como é que é esse signo com o chefe? Ele não espera que ele seja sempre a mesma pessoa, não. Não vai, não, porque ele é agitado, extremamente observador. Ele vê o que ninguém imagina, comunicativo, não consegue ficar parado o dia todo numa mesma sala. Ele delega tarefas pra focar sua atenção, elaborar planos, estratégias pra duplicar o faturamento da empresa. O que irrita muito esse chefe é enrolação, fofoca, intriga de pessoas, pessoas muito apegadas, que dificultam a mudança, são rígidas, inflexíveis. Pessoas que não gostam de conversar e são mal-humoradas. E o que ele tá buscando como potencial em você, que você pode começar a usar isso a teu favor? Ele tá buscando flexibilidade, objetividade, características perfeitas pra função de ser exercida. Então, bom humor, criatividade, produtividade. Resumindo, o que você deve fazer pra ser valorizado por ele? Tá aberto e disposto a fazer mudanças. Ser flexível, objetivo e racional quanto o que é feito e o que acontece. Ok? Agora contigo, chefe de câncer. Esse chefe é extremamente sensível, delicado, inseguro, de um humor instável, extremamente observador, a memória dele é infinita, preza pela sua família em primeiro lugar, focada em transformar situações em oportunidades rentáveis, é preciso provar seu valor na empresa pra receber um aumento ou alguma concessão. O que que irrita ele? Ser agressivo? Não falar tudo? Menosprezar a harmonia? Não fazer no seu trabalho com eficiência? Fazer piadas de mau gosto? Qual é o potencial que esse chefe tá buscando pra você começar a ficar esperto? Ele tá procurando produtividade, que seja sensível às suas mudanças de humor, que execute as suas tarefas de uma forma perfeita, chegue na hora sempre, cumpra com as suas tarefas, com maestria e traga resultados pra empresa. Resumindo, o que que você deve fazer pra ser valorizado por esse chefe? Ser um colaborador devotado, eficiente, verdadeiro, que traga resultados, que cumpra com o seu papel, seja profissional honrado, não faça pro seu próximo o que não deseja que façam pra si mesmo. Agora é contigo. Chefe de leão. Esse chefe é extremamente organizado, ele é capaz de delegar, são muito criativos, diplomáticos e adoram a verdade. Prestam atenção ao entorno do que acontece com seus colaboradores, estão prontos sempre pra ajudar, buscar, buscam a supremacia e não vão poupar elogios pra quem mostrar pra ele que foi capaz de ir além. Eles têm uma rede de amigos poderosas, influenciáveis, capazes de mudar o mundo. E o que costuma irritar esse chefe é a insubordinação. Não assumir responsabilidade, descobrir que o elogio dirigido pra ele é falso, falta de respeito, intrigas, mentiras no escritório, no trabalho, não dar o seu melhor na empresa. O que o chefe tá buscando como potencial pra você ficar esperto e ligado? Ele busca criatividade, lealdade, comprometimento, sede de aprender, visão empreendedora, não ser acomodado, autodidata. Resumindo, então, o que você pode fazer pra ser valorizado mais por esse chefe? Ser um bom ouvinte, trazer as suas ideias originais que favoreçam essas pessoas, seja ousado, trabalhe entregando mais do que foi pedido pra ele e surpreenda ele, elogia. Fala a verdade, conquista aí realmente o respeito dele e assuma os fracassos que isso vai tornar realmente você um sucesso nele. Virgem, esse chefe, ele tem um olhar de auditor constante, ele consegue, como ninguém, ver os defeitos, encontrar erros, ver as partes de um todo que não vai bem de uma forma bem simples e prática. Muito observador da coerência das pessoas é capaz de descomplicar e sintetizar como ninguém os problemas de uma empresa. São transparentes no que falam e revelam as suas expressões faciais se gostam ou se não gostam. E o que irrita muito eles é a enrolação, improdutividade, desculpas, retrabalho, falar uma coisa, se manifestar de outra, ser sentimental demais, não suporta hipocrisia, negligenciar o seu dever. Então, esse chefe está buscando, o que ele está buscando em potencial para você, para você ficar esperto? Organização, iniciativa, produtividade, atenção ao que faz, simplicidade e objetividade nas tarefas diárias, comprometimento, solidez. Resumindo, o que você tem que fazer para ser valorizado por ele? Fazer o que falou, o que ia fazer, se comprometer em fazer de verdade, não levar para as pessoas, pessoal para as suas críticas, ser criativo e eficiente, antecipar passos, não errar, provar seu valor, ter métodos de trabalho sólidos e fundamentados, ok? Vamos para o chefe de Libra. Como é que é esse chefe Libra? Vaidoso, sempre está vestindo as últimas tendências da moda, charmoso, pode arrebatar corações na empresa, buscam harmonia e escutam todo mundo que está envolvido para tomar as decisões. Normalmente, são sócios, porque preferem trabalhar em conjunto e não sozinhos. O que costuma irritar esse chefe desse signo de Libra? Olha, ele não suporta fofoca pelos corredores, ficar muito tempo sem cometer mentira ou humor dele, não suporta vulgaridade, ofensas, ser dogmático, não gosta enrolado e nem exposto de forma negativa em meio às pessoas. Ah, ele está buscando como potencial em você o quê? Para você ficar bem ligado. Ele está buscando pessoas decididas, que executem as suas tarefas sem questionar muito, que respeitem e admirem ele, que cultivem o valor da harmonia, que sejam focadas e tragam resultados. Resumindo, o que você deve fazer para ser valorizado por ele? Age de forma inteligente, sem se deixar levar pelas emoções, buscando o melhor para a equipe e para a empresa, mostrar o quanto o teu trabalho rende para a empresa. Ok? Chefe de escorpião! Uau! Como é que esse chefe? Ele busca sabedoria, poder, é capaz de apenas com um olhar arrancar a verdade, não suporta a ideia de traição dentro da equipe. Ele é capaz de resolver problemas como poucos e consegue identificar o que realmente está acontecendo e monta uma estratégia capaz de levar sua empresa para o outro nível. O que que costuma irritar esse chefe desse signo? As pessoas acreditarem que conseguem mentir para ele. Não suporta leviandade, irresponsabilidade, indiferença, manifestações emocionais. E o que que ele está buscando como potencial em você para você ficar esperto e apostar? Então ele está buscando devoção, lealdade, pessoas que ele sinta que ele pode confiar, que busque representar os ideais dessa empresa, que o defendam fora do expediente, que estejam disponíveis para horas extras e que hajam com coerência. Resumindo, para você ser valorizado então por ele, você deve ser uma pessoa que preze pela verdade, que busca primeiro solucionar os problemas antes de passar para ele, que faça o que você está dizendo que vai fazer, que prove ser de confiança contigo. Chefe de Sagitário, como é que será que é esse chefe? Olha, esse chefe você pode não conseguir entender ele logo de primeira porque ele é justo e acredita que todos buscam a verdade e por isso nem sempre a sua forma de falar é agradável. Generoso com quem está perto, não medem esforços em defender e ajudar em momentos difíceis. tem uma liderança inata, seus métodos tem uma lógica às vezes incrível, ele é apaixonado pelo que ele faz, é capaz de incentivar e motivar levando a equipe para a ação. Tem uma rede também de amigos muito influenciáveis que pode contar para novos projetos e até mesmo iniciativas até com fins beneficentes, tá? O que costuma irritar ele? Presenciar injustiças, fofoca, pessoas que o prendam em uma reunião daquelas bem parada, crueldade com animais, segredos, egoísmo, possessividade. O que ele está buscando como potencial para você, para você ficar ligadinho? Ele busca alguém organizado que seja movido pelos seus sonhos, que tenha uma filosofia de vida que ame os animais, que seja justo, leal, que goste de viajar e no mínimo tenha reconhecimentos básicos de línguas. Que seja dinâmico e acompanhe o ritmo dele que é acelerado. Resumindo, o que você deve fazer para ser valorizado por ele? Número um, ser lógico, apresentar argumentos justos, não levar para o pessoal as falas dele, ser autodidata, inteligente, ajudar ele a organizar a agenda dele para cumprir os compromissos deles ou remarcar. Contigo. Chefe de Capricórnio, esse chefe é extremamente competente, ele sabe exatamente o que acontece na empresa dele, ele domina todas as funções e as variáveis que ali se apresentam. São buscadores incansáveis de alcançar metas, lucratividade e reconhecimento no mercado. Trabalhar para ele é um prazer, por isso, nunca tem hora para acabar. O local de trabalho dele pode se tornar o seu segundo ou primeiro lar. E o que costuma irritar esse chefe desse signo? Ele não tolera críticas, não suporta irresponsabilidade, insubordinação, deixar para depois o que pode ser feito hoje, não se doar para a empresa. Ele está buscando com potencial no colaborador dele o seguinte, objetividade, eficiência, que o colaborador se pague, que dê lucro para a empresa, que seja fiel, comprometido e estável, que respeite ele, tenha metas claras e foco para cumprir elas. Qual é, resumindo, o que você pode fazer para ser valorizado por ele? Render muito no trabalho, mostrar o teu valor, ser organizado, trazer resultados concretos e não falhar, ser metódico. Ok? Chefe de aquário. Esse chefe dificilmente você vai ver então numa posição de chefia, porque ele ama a sua liberdade, ele não gosta de mandar, de cumprir regras, de se submeter a horários. Porém, se você tiver um chefe desse signo, saiba que ele pode ser distraído, não cumprir prazos, porém, ele pode trazer ideias revolucionárias para a empresa, modernizar elas, conseguir transformar o que é velho, arcaico, no novo e o que há de mais moderno no mercado. Ao seu redor, sempre vai ter em pauta o seguinte tema, mudança. O que irrita muito esse chefe são as pessoas que queiram enquadrar eles, pôr ele em regras, tolerar a sua liberdade, que o impeçam de criar, que sejam muito práticas e muito realistas. Ele desaprova pessoas que vivem além das suas reais condições, não suporta desonestidade. Então, o que esse chefe está buscando como potencial para você ficar ligadinho? Ele busca uma pessoa autogerenciável, que saiba o que precisa ser feito, não precisa ser mandada, traga resultados, que mantenha a parte burocrática em ordem, organize a sua agenda e as suas escapadas de rotina, que goste de mudar de tempos em tempos. Resumindo, o que você deve fazer para ser valorizado por esse chefe? Ajuda ele a resolver questões práticas, concretizar suas ideias, desenvolver o operacional dos seus projetos, que concretize e tire da mente dele, traga para o mundo real e torne lucrativo seu grande diferencial no mercado. Ele está esperando o melhor de você e você vai ser recompensado se ele perceber isso, viu? E chefe do signo de peixes? Olha, esse chefe, raramente você vai encontrar um pisciano à frente de uma grande empresa. Os poucos que existem são extremamente criativos e empregam essa criatividade nos seus negócios. Ele tem sempre um elemento espiritual junto do seu dia a dia. E incensos, pode ser queimados de tempos em tempos, orações serem feitas, um incentivo aos colaboradores para se autoconhecerem sempre vai existir. Pode ser um grande terapeuta dos seus colaboradores, por isso, podem tocar um grande negócio nessa área e se darem muito bem nesse ramo do desenvolvimento pessoal. O que que costuma irritar muito o chefe desse signo? Ser subestimado. Pessoas que agem de forma egoísta, que sejam oportunistas, ajam conscientemente de forma maldosa, que mintam para ele, ridicularizem eles, mereçam a intuição dele. Então, qual é o grande potencial que ele está buscando para você agir nesse sentido? Fique esperto. Ele busca que você esteja aberto a mudanças, consiga captar todas as suas ideias e transformá-las em projetos realizáveis, rentáveis e que contribuam para a humanidade ser um lugar melhor para todos. Que as suas habilidades sirvam para um grande propósito. Resumindo, o que que você precisa fazer para ser valorizado por ele? Respeitar as crenças dele, ter afinidade real com elas, ser sensato e prático, ajudar eles na rotina diária, não sobrecarregar eles, ser sensível às mudanças de humor. Bom, agora é contigo. Coloque em ação essas dicas, observa e me diz é ou não é assim? Louca para ver essas tuas histórias, tá? Coloca para mim aqui embaixo. Ah, o que que você gostaria de saber dos signos? Tem alguma curiosidade? Coloca para mim aqui embaixo. Quem sabe o próximo tema do próximo vídeo seja o seu. Super beijo e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.